Ainda no cumprimento de investigações decorrentes da ação em Ponte Nova, a Polícia Militar recebeu denúncias a respeito da existência de armas na casa de um dos homens presos. Olha só, diante das informações, os militares então encontraram numa gaveta existente no guarda-roupas, um denunciado, uma pistola... Outra pistola? É outra pistola então, Jairão, que foi encontrado? Com kit rajada? Cruz credo. Um carregador municiado com 17 munições do mesmo calibre e um revólver. Tudo foi apreendido. Olha só. É. Eu quero saber se são duas pistolas Glock aí, Jairão. Acho que não, né? Eles apreenderam a primeira arma aí e depois foram atrás, né? Acharam essa aí. É. Olha aí. Nossa, Deus do céu.